Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de física, professor Glemes tem aqui na estrada com os profs E hoje a nossa aula vai ser sobre cinemática vetorial, então bora lá! Para que a gente possa começar o estudo da cinemática, eu quero que você dê uma olhada nesta tabela que vocês estão vendo aí Ou seja, de maneira geral, na mecânica nós estudamos a respeito dos movimentos, tá ok? E esses movimentos incluem o MRU, movimento retilíneo uniforme, o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado O MCU, movimento circular uniforme e o MCUV, movimento circular uniformemente variado E para isso nós temos que fazer algumas características quanto, primeiro, ao módulo da sua velocidade A sua direção e sentido da velocidade Se tem ou não aceleração tangencial E se tem ou não aceleração centrípeta, correto? Então como vocês estão vendo aí, olha só, quero que você preste bastante atenção Se precisar agora, você dá um pause, analisa esta tabela, tira um print desta tabela e guarda para você, tá? No movimento retilíneo uniforme, o primeiro movimento que vocês estão vendo ali A velocidade tem módulo constante e diferente de zero, claro A direção e sentido da velocidade também é constante É movimento retilíneo, ele não faz curva E se ele não faz curva e nem muda o seu módulo da velocidade Consequentemente, aceleração tangencial igual a zero E aceleração centrípeta igual a zero também Já no movimento retilíneo uniformemente variado Primeiro, movimento é retilíneo Opa, se é retilíneo ele não faz curva Então como vocês estão vendo, a direção e sentido da velocidade permanece constante Mas quem que muda? Muda o módulo O módulo da velocidade varia, porque o movimento é variado E quem que varia o módulo da velocidade? A aceleração tangencial Então nós temos uma aceleração tangencial no MRUV Uma aceleração tangencial diferente de zero e constante Já a aceleração centrípeta é igual a zero Lógico, porque o movimento ele não faz curva, é retilíneo Então a aceleração centrípeta é igual a zero Já o próximo movimento, movimento circular uniforme Bom, primeiro, ele é circular, mas ele é uniforme Então vamos lá Primeira situação, o módulo da velocidade é constante Porque o movimento é uniforme, correto? Já a sua direção e sentido, o movimento é circular Então quer dizer que ele varia a sua direção e sentido Já não temos aceleração tangencial A aceleração tangencial é igual a zero Porque o movimento é uniforme Porém, tem aceleração centrípeta A aceleração centrípeta é diferente de zero Porque o movimento é circular E o próximo movimento é um movimento circular Mas é uniformemente variado Então além de ser movimento circular Também é uniformemente variado Então nós temos que a velocidade tangencial A velocidade em módulo, ela varia Sua direção e sentido da velocidade varia também E para isso nós temos aceleração tangencial Diferente de zero e constante E aceleração centrípeta diferente de zero Fui claro o que eu falei para vocês? Tranquilo? Então olha essa tabela Dá uma olhadinha E aí a gente pode, com esta ideia dos movimentos De maneira geral Que nós já estudamos em vídeos anteriores Nós podemos analisar a cinemática vetorial Então, bora lá moçada Como nós já estudamos Nós já sabemos calcular a respeito da velocidade média Velocidade média é o espaço pelo tempo Porém, nós temos que tomar bastante cuidado Quando a gente fala a respeito de um deslocamento vetorial Como assim, professor? Deslocamento vetorial Quando eu falo para você a respeito do deslocamento Mas esse deslocamento é chamado de deslocamento vetorial Eu estou me referindo a um vetor A um vetor deslocamento Então, você vai traçar como se fosse uma linha reta Do ponto de saída até o ponto de chegada Independente por onde o corpo andou Então moçada, você tem que tomar bastante cuidado Quando a gente fala a respeito desse vetor deslocamento Você vai imaginar um corpo saindo de um ponto Vamos colocar aqui que é o início do meu movimento E esse corpo vai fazer uma trajetória Esse corpo vai vir até aqui Depois ele vai vir até aqui Depois ele vai vir até aqui E depois ele vai chegar neste ponto Este ponto é o meu ponto final deste trajeto Eu falo para vocês Nós podemos analisar quanto ao caminho percorrido De duas maneiras Nós podemos ter a distância percorrida pelo corpo Qual é a distância percorrida pelo corpo? Se eu falar para você a respeito da distância Nós teremos A distância Nós teremos um total Um todo Ou seja, você simplesmente vai sonar tudo o que a pessoa andou Então a distância percorrida por esse corpo Vai ser desde o início Você vai somar este percurso aqui Tantos metros ou quilômetros que ele andou aqui Mais tantos metros ou quilômetros que ele andou aqui Mais tantos metros ou quilômetros aqui Mais tantos metros ou quilômetros aqui E você vai achar a sua distância percorrida Estamos entendidos? Agora, quando nós nos referimos a um deslocamento vetorial Você simplesmente traçará uma linha reta Do ponto inicial até o ponto final Este vai ser o seu vetor deslocamento Eu vou representar desta maneira aqui O meu deslocamento vetorial Como sendo um delta S mais vetorial Simplesmente do ponto de saída do início Até o ponto de chegada em linha reta Aí você fala assim Professor, mas espera lá Então, nesse caso Distância percorrida e deslocamento vetorial são diferentes? Claro que são A sua distância percorrida Você vai utilizar com o total que ele andou Inclusive, quando nós formos calcular A respeito da velocidade Chamada de velocidade escalar Como que nós vamos determinar esta velocidade média escalar A esta velocidade escalar Você vai pegar esta distância percorrida pelo corpo E dividir pelo tempo Que este corpo demora Para percorrer esta distância Então, falou em velocidade escalar Você vai pegar a distância que ele andou E vai dividir pelo tempo A distância que ele andou Não esqueça Está lá, ó É o total A distância que ele andou É tudo É este pedaço Mais este pedaço Mais este pedaço E mais este pedaço Aí você calcula a sua velocidade Dita de velocidade escalar Que ele pode chamar para você Agora Se ele pedir a respeito da velocidade vetorial Aí você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado Então, moçada Ele pode pedir para você ir na sua prova A respeito da velocidade vetorial E quando falamos em velocidade vetorial Vou fazer representar desta maneira Eu vou calcular o módulo da velocidade vetorial Ou seja Se eu quero o módulo da velocidade vetorial Você vai pegar o módulo do seu vetor deslocamento E vai dividir pelo tempo Ou seja Não esqueça Que o seu vetor deslocamento É em linha reta do ponto de início Até o ponto do final Independente por onde ele andou No meio do caminho Então, neste caso, moçada Nós podemos atribuir Dois conceitos de velocidade Ou seja Analisar duas situações diferentes Da velocidade Vamos lá de escalar Utilizando toda a distância Percorrida e dividida pelo tempo E a velocidade vetorial média Que vai ser apenas o seu vetor deslocamento Do ponto de saída ao ponto de chegada Em linha reta Pelo tempo que ele demorou Para fazer esse percurso Ah, professor Mas daí vai dar valores diferentes? Vai Vai dar valores diferentes Um vai ser a velocidade escalar E o outro vai ser a velocidade vetorial média Você fala assim, professor Mas então Sempre nesse tipo de movimento A velocidade vetorial Vai ser diferente do resultado escalar? Depende, né? Se o movimento for retilíneo uniforme Ou seja Imaginem Um M R U Como nós acabamos de ver na tabela O que é o movimento retilíneo uniforme, professor? Movimento retilíneo uniforme É quando o corpo sai de um ponto Esse é o ponto inicial E chega nesse ponto Então nós temos o início E o fim Neste caso Eu posso dizer para você Que a distância Percorrida Vai ser igual Ao módulo Do meu vetor deslocamento Porque se ele saiu daqui E chegou até lá Andou quantos metros? Ah, ele andou 10 metros Ele saiu daqui E chegou até lá Andou 10 metros Então a distância é 10 metros O deslocamento É uma linha reta Do ponto inicial Até o ponto final Também vai ser 10 metros Ou seja A distância percorrida Vai ser igual Ao módulo do vetor deslocamento Mas isso No movimento retilíneo uniforme Consequentemente A minha velocidade escalar Vai ser igual A minha velocidade vetorial média Também Então moçada A primeira coisa A primeira coisa que a gente tem que saber Sobre cinemática vetorial É essa diferença A diferença entre Distância percorrida Que refere-se ao total do movimento Tudo que a pessoa andou E com essa distância Você calcula a sua velocidade escalar A velocidade escalar É essa distância total Que ele andou Somando todas as distâncias E dividir pelo tempo E a velocidade vetorial Ou seja Você vai utilizar O seu vetor deslocamento O seu vetor deslocamento Você vai pegar em linha reta Do ponto de saída Ao ponto de chegada Lembrando que usa Aquela parte vetorial Que inclusive nós Já estudamos A soma vetorial E o vetor resultante Beleza? Esse é o primeiro ponto Da cinemática vetorial Deslocamento E velocidade Ok? Você fala assim Professor Mas de maneira geral Nós também estudamos A respeito de A aceleração Existem diferenças também De acelerações para o movimento? Claro que existe É isso que a gente vai ver agora Bora lá Das acelerações Primeiro Nós vamos ter que relembrar Na verdade Porque nós já vimos Esta parte A aceleração tangencial Quando a gente fala A respeito da aceleração tangencial Ela refere-se em o que? É aquela que tange A velocidade Basicamente Moçada A aceleração tangencial Será A variação Do módulo Da velocidade Em função Do tempo Que nós utilizamos Já em metros Por segundo Ao quadrado Isso é sua aceleração tangencial Que tem lá Naquela classificação Do movimento Que nós fizemos Que nós temos lá No movimento Uniformemente variado Ou no movimento Retilíneo No movimento circular Uniformemente variado A aceleração Tangencial É aquela que muda O valor da velocidade Tipo a velocidade É 10 metros Por segundo Agora a velocidade É 20 metros Por segundo Agora a velocidade É 30 metros Por segundo Ou seja Está variando O módulo Da velocidade Quem é responsável Na verdade Quem é responsável Pela variação Do módulo É a força Mas por enquanto Não chegamos Nessa parte Mas quem está envolvida Com a variação Do módulo Dessa velocidade É justamente A aceleração Tangencial Lembrando que Se A aceleração Estiver no mesmo Sentido da velocidade Então imaginem Que você tem Dois móveis Com uma certa Velocidade Correto? Velocidade é um vetor Orientado aqui Para a direita Então você tem Dois móveis Com velocidades Para a direita Se a sua aceleração Tangencial Estiver No mesmo Sentido Da velocidade O movimento Torna-se Um movimento Acelerado Se a aceleração Estiver No sentido Contrário Da velocidade O movimento Torna-se Um movimento Retardado O que eu quero Que você lembre E preste atenção É que a aceleração Tangencial É aquela aceleração Que está na mesma Direção Da velocidade Direção Não é um sentido Tomem cuidado Que essas duas Velocidades E essas duas Acelerações Elas estão na mesma Direção Como assim Professor? Sim Qual é a direção Da velocidade? Horizontal Qual é a direção Da aceleração? Horizontal Qual é a direção Dessas duas Velocidade e aceleração? Horizontal Então sempre A aceleração Tangencial Digamos assim Ela está na mesma Linha da velocidade Ela está sobre a velocidade Se estiver no mesmo sentido O movimento Torna-se acelerado Se estiver no sentido Contrário O movimento Torna-se um movimento Retardado Estamos entendidos A situação? Bacana? Pois bem Mas se o movimento For circular Como nós vimos Naquela tabela Independente Do movimento Se ser circular Se ele é um movimento Circular uniforme Ou se ele é um movimento Circular uniformemente Variado Nós temos outra Aceleração Qual professor? Ah Nós temos a aceleração Centrípeta A aceleração Centrípeta Ela está presente Toda vez que o movimento For circular Ou curvilíneo Não interessa Fez uma curva Tem aceleração Centrípeta Aquela aceleração Que aponta Para o centro Da trajetória E esta aceleração Centrípeta Para você Determinar ela Lembrando lá É a velocidade Ao quadrado Divididos pelo Raio Da sua trajetória Já que eu acabei De falar Para vocês Que para que esta Aceleração Centrípeta Exista Necessariamente O movimento Terá que ser Um movimento Movimento Circular Pode ser Uniforme Pode ser Uniformemente Variado Não interessa Mas tem que ser Um movimento Circular Ele vai ter que fazer Uma curva Para que você Determine a aceleração Centrípeta Beleza? Então você vai determinar A velocidade do corpo Naquele momento Ah professor Movimento circular Eu não lembro direito Como que calcula Essa velocidade Era dois Opa Está com dúvida De movimento circular Volta Vai lá No vídeo Aqui na estrada Com os profs E dá uma olhadinha São dois movimentos circulares Na verdade São três vídeos Que você tem Três vídeo-aulas De movimento circular Um aqui é só O movimento circular Uniforme Transmissão Do movimento circular E movimento circular Uniformemente Variado Então Esqueceu Como calcula Essa velocidade Volta Dá uma olhadinha No vídeo Que você vai calcular A velocidade E consequentemente Vai calcular A aceleração Centrípeta Porém Na hora que você for Fazer essa conta Não esqueça Moçada Necessariamente O seu raio Deve estar em metros E a sua velocidade Em metros Por segundo Aí você vai ter A unidade de aceleração Como a gente já sabe Metros por segundo Ao quadrado Então a princípio Nós temos aqui Duas acelerações Uma aceleração Tangencial E uma aceleração Centrípeta A tangencial Nós já tínhamos visto Lá no movimento Uniformemente variado Que é simplesmente A variação da velocidade Pelo tempo A centrípeta Nós fizemos uma aplicação Nela Agora no movimento circular Aí você fala Sim professor Beleza Não entendi Não é difícil Eu vou lembrar disso Mas então Só são essas duas Acelerações Aí que está moçada Dependendo da situação Nós podemos ter Mais um tipo de aceleração Qual é professor? Vamos ver Vamos imaginar A seguinte situação Imagine que você tem Um corpo que está vindo Com uma velocidade Constante em módulo Uma certa velocidade inicial Mas ela é constante em módulo Não vai nem acelerar E nem frear E de repente Ele começa a fazer uma curva Uma curva Uma curva Uma curva Terminou de fazer essa curva Como se estivesse Dobrando uma rua E uma esquina E continua em linha reta Porém ele vai ter Uma velocidade final O que eu digo para vocês É que o valor Dessa velocidade Vai ser o mesmo Porque ela é constante Em módulo O que está mudando Neste caso É a sua direção e sentido Mas se a velocidade Aqui for de 20 metros Por segundo É 20 20 20 20 20 20 20 E continuou sendo 20 Só mudou A respeito da sua direção E sentido Mas o módulo Continuou o mesmo Aí você fala Sim professor Então nesse caso Se a velocidade é constante Em módulo Não tem aceleração Né? Tem Claro que tem Podemos atribuir Uma aceleração Chamada de aceleração Vetorial média Mas a velocidade não mudou Cuidado Cuidado quando você fala isso A velocidade não mudou Eu afirmo que a velocidade Não mudou o seu módulo Então se a velocidade Ela é constante em módulo Eu posso dizer que a minha Aceleração tangencial É igual a zero Só a aceleração tangencial Porque mudou o que? O seu vetor velocidade O vetor velocidade inicial Ele varia 20 E aqui vale 20 também A diferença é que no início Ele está para cá E no final Ele está para cá Então claro que mudou O seu vetor velocidade Se mudou o seu vetor velocidade Tem que ter aceleração E essa aceleração É chamada de aceleração vetorial média Sabe como é que nós vamos fazer? Da seguinte maneira Olha só Para determinar esta aceleração vetorial média O módulo dela Nós vamos representar desta maneira aqui A aceleração Com a setinha em cima para dizer que é um vetor Eu quero calcular o módulo dela O que eu vou fazer? Eu vou determinar A variação do meu vetor velocidade O módulo A variação do vetor velocidade Divididos pelo tempo Porque quando ele chegou neste ponto Até ele fazer toda a curva E chegar neste ponto aqui Logicamente que para isso Passou um certo tempo Beleza? Só assim Professor Mas como que eu vou determinar Este meu Essa minha variação do meu vetor velocidade? Ah Então moçada Olha só Para determinar esta variação O módulo desta variação Do meu vetor velocidade Eu quero que você pense da seguinte maneira Inicialmente Se eu for determinar isto daqui O vetor velocidade é horizontal para a direita No final O meu vetor velocidade é vertical para baixo Então isto daqui O que eu vou fazer? Será O meu vetor velocidade final Menos o meu vetor velocidade inicial Concorda comigo? Que a variação é sempre o final menos inicial Só que não esqueça que aqui nós estamos fazendo uma diferença vetorial Por isso é importante a aula de vetores Mas se você não lembra Não tem problema Nós vimos aqui E vamos fazer esta continha aqui do lado É o vetor velocidade final Quem que é o meu vetor velocidade final? É este cara aqui Este é o meu vetor velocidade final Então Este meu vetor velocidade final É um vetor vertical para baixo Este é a minha velocidade final Menos a velocidade inicial Eu pergunto para vocês Quem que é a minha velocidade inicial? A minha velocidade inicial É este vetor aqui Que ele é horizontal para a direita Então Só que como aqui que ele está negativo Em vez de eu colocar ele horizontal para a direita Eu vou colocar ele horizontal para a esquerda Este é o meu vetor velocidade inicial negativo Eu fiz uma diferença vetorial Coloquei o vetor velocidade final Em vez de eu colocar desta maneira aqui Vetor velocidade final Vetor velocidade inicial Um na extremidade do outro para fazer a soma vetorial O que que eu fiz? Eu coloquei velocidade final Menos velocidade inicial Porque quando eu tenho menos na frente Eu simplesmente inverti o meu vetor Então A variação do meu vetor velocidade Refere-se justamente ao quanto ele variou Este vetor aqui É a variação Do meu vetor velocidade Então o que que nós temos lá? Um triângulo retângulo Você vai fazer um Pitágoras Consequentemente A variação do seu vetor velocidade Em módulo ao quadrado Vai ser O módulo da sua velocidade inicial ao quadrado Mais o módulo da sua velocidade final ao quadrado Tá vendo? Então fiz um Pitágoras E encontrei o meu vetor variação velocidade Consequentemente Se eles são iguais Não esqueça Se esses dois valores são iguais Isso daqui vai dar velocidade a raiz de 2 Mas não precisa Só você fazer Pitágoras E você aplica na aceleração vetorial Vai ser a variação do vetor velocidade Que neste caso Só fazer um Pitágoras Você vai encontrar Dividido pelo tempo Esta é a sua aceleração vetorial média Toda a parte da cinemática vetorial Pelo menos a respeito de um tipo de movimento Né? Que é o... Oh meu Deus Então este é o início da cinemática vetorial Que nós vimos aí a respeito do vetor deslocamento Nós vimos a respeito da distância percorrida O vetor velocidade E as acelerações Que estão envolvidas no teu sistema Entendemos a ideia? Então fica bem ligado com essa parte vetorial Que é bem importante Antes de você sair desse vídeo Não esqueça Se inscreva no canal Dê um like em todos os vídeos que você vê É uma alegria E também siga a gente lá no Instagram Qual o Instagram, professor? Este Instagram aqui, ó Aquele é na estrada com os produtos Um grande abraço pra vocês, moçada Um beijo, tchau!